José Ivo Sartori é candidato a governador do Rio Grande do Sul pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Nascido em Farroupilha, seu primeiro contato com a política foi como tesoureiro do Grêmio Estugantil. Cursou filosofia na Universidade de Caxias do Sul, onde foi presidente do Diretório Acadêmico. Foi vereador e prefeito de Caxias. Como deputado estadual, presidiu a Assembleia Legislativa e desde 2014 é governador do Rio Grande do Sul. Segundo o candidato, o resumo da sua principal proposta é Federalizar ou privatizar estatais energéticas para adesão ao regime de recuperação fiscal, com alívio de R$ 11,3 bilhões no pagamento da dívida, concentrar no que é essencial ao cidadão. Legenda por Sônia Ruberti